cinco questões antes de você fazer o TCC, você precisa saber disso, antes de fazer o TCC, antes de ficar desesperado o que você vai estudar, é bom você já saber algumas coisas para você juntar e ter claro, algumas delas a gente falou na semana passada, na semana retrasada, semana passada a gente focou no mestrado, então eu pretendo colocar aqui tem mais gente dando boa noite, a Rabina, acho que esse daqui não, é daqui hein, o Tcherno Baldé é, o dele acho que é projeto, então aí eu preparei essas cinco perguntas no vídeo e hoje eu gostaria de fazer as cinco perguntas com o professor Ivano, um vídeo mais longo na live, inclusive foi fazendo umas pesquisas se ele compactua, se ele entende que tem outras coisas, aí eu coloquei como número um, antes de você começar a fazer o TCC, antes de ficar desesperado, vou colocar aqui embaixo essa pergunta, olha lá, saber as regras do jogo é primordial saber, o que é saber as regras do jogo? Na hora que você se matriculou, que entra no semestre do TCC1, do TCC2, do projeto, do que quer que seja, é saber a regra do jogo, a regra do jogo é norma específica, o que tem que constar nesse trabalho, o que pode, não pode, normalmente as instituições, elas já têm cartilha sobre isso, inclusive algumas já fornecem o template, a gente também tem, tudo mais, mas ela já tem, então você está antenado. Outra regra do jogo são os prazos, com os prazos você tem mais clareza de fazer, inclusive uma outra questão que venha no futuro, então assim, saber as regras do jogo, que é o que você vai ter que escrever, ou outra coisa, você tem um orientador, quando eu encontro com esse orientador, o que você tem que mostrar para esse orientador? Então, antes de você querer desesperadamente fazer o TCC, é bom estar no papel, as regras do jogo, falar, ah, eu tenho que fazer isso, isso, ter clareza. E aí, professor Ivan, tem outras regras do jogo? É, você tem que saber exatamente quais são as orientações para o seu projeto, tá? Então, assim, projeto, eu não sei, né, eu não sei quais são as outras orientações que o Fábio vai colocar, mas assim, antes de você sair fazendo o TCC, você precisa fazer um projeto, ênfase no precisa fazer um projeto, né, porque sem o projeto a gente não constrói nada, sem o projeto a gente não sabe para onde a gente vai, sem um projeto a gente não sabe o que vai fazer, tá? Então, ah, mas a minha faculdade não pediu o projeto, não importa, a gente precisa construir um projeto para que a gente saiba qual é o seu tema, qual é o seu problema, quais são os seus objetivos, qual é a sua metodologia, então, o que a sua faculdade permite desenvolver como metodologia, porque muitas vezes o aluno tem uma proposta de investigação, e aí, quando você vai ver as orientações da faculdade, a faculdade não contempla aquela metodologia, então a gente precisa adequar, então, isso são coisas que você precisa saber, como o Fábio bem pontuou, as regras do jogo, você precisa saber como a sua instituição trabalha. Perfeito, eu vou aqui agora para a segunda, defina o mais rápido possível o tema, e eu vou complementar aqui, porque eu escrevi isso, mas é tema, problema e objetivo, defina o mais rapidamente, porque ele que vai dar o norte, porque você vai fazer o, você vai ver as próximas, os próximos elementos colocados, você nem começou o trabalho, quer dizer, aqui você já está começando, mas defina o quanto antes, que disciplina, qual é a pergunta, você não sabe o que é o tema, problema e objetivo? No canal do TCC Agora Vai, no canal do professor Ivan Claudio Guedes, tem vídeos específicos para você montar, nas nossas lives também, acho que deve ter muita live que a gente fala de tema, problema, objetivo, é o que deve ter mais aqui, de todas as áreas possíveis e imagináveis, mas o quanto antes você tem bem definido, delimitado, vai te ajudar a saber o que você tem que estudar, saber o que você tem que colocar no papel que está relacionado às outras questões. Então, depois do cronograma, esse é o primeiro ponto, aqui está o tema, eu vou até editar aqui, tema, vou colocar vírgula, problema e objetivo. Lembrando que, às vezes, em formato de artigo não existe problema de pesquisa, é só direto objetivo, mas, no geral, na maioria dos trabalhos no Brasil, é o tema, problema, objetivo, lembra que o tema é mais amplo, né? E aí vai afonilando problema e objetivo é exatamente o que você vai ter que pesquisar. O ponto que você vai pesquisar. E, professor Ivan, concorda aí com esse segundo ponto? Inclusive, Fábio, a gente tem playlists, no plural, tá? Playlists organizadas só sobre tema. Tem uma playlist no meu canal, só sobre tema de TCC, tem outra playlist com vídeos diferentes, no canal do TCC Agora Vai, por baixo, somando os dois, se não passar de 100, está muito perto dali de uns 100 vídeos. Imagina, são 100 vídeos com 100 temas diferentes, de diferentes áreas, tá? Inclusive, até essa semana, tipo, ontem, ontem nós postamos um vídeo na área de recursos humanos, no canal do TCC Agora Vai, e um vídeo sobre a questão do amor patológico no meu canal. Dois vídeos diferentes, falando sobre tema do TCC, né? Falando sobre tema do TCC, de diferentes áreas. Então, assim, se você tem dúvidas sobre o seu tema, cara, aquilo ali é quase que uma biblioteca, tá? E o acervo não para, né? Porque todo mundo que vem, pergunta, a gente vem, responde e tal. E é um grande prazer, porque a gente sempre está ajudando, contribuindo e aprendendo também. Mas, assim, escolher um tema, muitas vezes, pode ser um desafio, né? Porque tem algumas orientações que a gente dá com relação à escolha do tema, né? Tem algumas instruções que a gente dá, alguns exercícios que a gente fornece, que aí ajuda bastante nessa questão da escolha do tema, definição do problema e dos objetivos. Então, essa é uma dica maior, que eu gosto de dar um exemplo, que é um ditado popular, acho que já falei em live, mas que um rapaz novo, com uma pessoa experiente, eles queriam disputar quem cortava mais árvores, né? Aí o rapaz novo, com toda aquela energia do mundo, quando soltaram o cronômetro, ele começou a cortar árvore, cortar árvore. Enquanto isso, o rapaz mais experiente estava, eu estou falando bem antigamente, ficava amolando o machado. Aí ninguém entendia, por que ele está amolando o machado? E, de repente, quando ele começou, ele cortou mais árvores do que eu, porque a energia do rapaz novo foi diminuindo, diminuindo, e com o mesmo ritmo e com o machado amolado, a pessoa mais experiente cortou, naquele mesmo tempo, mais árvores. O segredo é amolar o machado, ou seja, ele preparou o machado para cortar aquela quantidade de árvores. Esse é um ditado bem conhecido, eu diria. Vamos tirar o segundo e para o terceiro. E esse aqui que nós falamos algumas semanas atrás, que ele é primordial. Você pesquisou, você sabe agora tudo o que vai acontecer lá, sabe as regras do jogo. Você tem o seu problema bem definido. As regras do jogo é o que você tem que escrever e os prazos. Então, estabeleça um cronograma, cronograma de trabalho. Tem uma live de duas ou três semanas atrás, que nós ficamos, eu acho, quase a live toda falando do cronograma de trabalho, passando o cronograma de trabalho passo a passo. E, assim, nós falamos do nosso, sobre a nossa maneira, o nosso método, inclusive, com a orientação. Mas agora eu estou falando com você, você não é nosso aluno. Eu falo assim, então, beleza. Abra aí o seu Excel, abre o seu bloco de notas, abre o seu calendário e coloque isso, estabeleça o seu cronograma. Perceba que é o cronograma de trabalho. Tem dois tipos de cronograma, tem duas situações diferentes. Uma coisa é o cronograma de trabalho. É o cronograma das coisas nos dias que você vai executar cada uma dessas coisas. E tem o cronograma das metas de trabalho. E, assim, a tal dia tem que estar pronto. O problema é que a gente, às vezes, coloca o cronograma da meta. Tem que estar pronto tal dia. Mas que dia eu vou trabalhar nisso? Então, se você não tem o cronograma de trabalho, às vezes chega dois dias da meta, você fala, ai, tem... Aí você faz de mais desesperado, está desesperado. Então, o cronograma das tarefas do trabalho, talvez ele não seja tão... Ele é até mais importante só do que o cronograma final, ou um dia de entrega. Porque você precisa desses dias de trabalho exatamente separando o que você deve fazer para terminar o seu TCC. Sobre o cronograma, Fábio, só uma bendo rápido. Como todo planejamento, o planejamento, ele está possível, né? Ele é passivo ali de alguns imprevistos. Porém, a partir do momento que você estabelece um cronograma, a partir do momento que você tem um compromisso, então é importante que você cumpra com esse compromisso. Porque senão a Terra não vai parar de girar, e daqui a pouco, quando você menos perceber, né? Por isso que dentro do TCC Agora Vai, a gente faz o possível para estabelecer um cronograma de acordo com a sua disponibilidade de horário, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, para que você realmente consiga cumprir com as atividades sem atropelo, tá? Sem atropelo e sem desespero. Estabelecer um cronograma é extremamente importante. Porém, cumpri-lo é muito mais importante ainda, né? Aí, ó, você já tem o tema definido, você já tem o seu cronograma. Faça toda, faça toda a sua pesquisa antes. Se você já fez comida na sua vida, fez um bolo, perceba que você já separa todos os ingredientes antes. Você não fala assim, ó, nossa, você começa a mexer e fala, falta o açúcar. Você vai pegar o açúcar lá na gaveta, procurar onde está? Não, você já separou. Pelo menos deveria ser assim. Você não pode desandar a massa, né? Então, os ingredientes você já tem que... Principalmente alguns bolos que... Agora a gente compra tudo pronto, pronto, mas tem uma certa ordem para você colocar alguns ingredientes, principalmente quando tem clara e neve e tudo mais. Não, ela fala um papo de gordo. É assim mesmo que funciona. Mas você tem que organizar os ingredientes. Se você não organiza, se tiver que correr atrás no meio do caminho, o prato está no fogo, você pode perder o prato ali. E o texto é a mesma coisa. Então, você vai ter que fazer toda a pesquisa. Você já sabe, olhando para o tema doente, se o tema problema, o objetivo está pronto, a ideia é que você já tenha clareza o que você precisa pesquisar. Então, você vai dedicar um tempo para fazer essas pesquisas e coletar o máximo de materiais que você puder, que te interesse e que você vai utilizar. E aí, já nesse momento, você aproveita e exclui aqueles que você não vai utilizar num mesmo momento. Já faz essa grande peneira de uma vez só. Porque depois, quando colocar a mão na massa, você não precisa mais se preocupar em pesquisar. Ah, não, são elementos pontuais que alguém, de repente, olha esse texto aqui. Você não tinha achado, putz, você volta. Mas não que você vai atrás de textos ou de mais materiais para pesquisa. Você faz isso num período só, específico. Você se concentra nisso. É, dentro do TCC Agora Vai, a gente tem o passo a passo, né? E quando você tem um módulo de escrita do TCC, uma das aulas se chama Antes de escrever, vem a pesquisa. E aí a gente explica como que você vai fazer essa pesquisa. Porque também não adianta você pesquisar tudo que existe na literatura, e depois você tem um monte de informação na sua frente que você vai querer começar a pesquisar, ler e escrever ao mesmo tempo. Por isso que é importante você aprender a pesquisar, a selecionar aquilo que realmente vai ser útil e usar no seu trabalho. Exatamente. Tem que ser preciso. Essa é a parte que eu falei que é amular o machado. Ou seja, você já deixa preparado os materiais para na hora que você precisar utilizar esses materiais, você vai direto ao ponto. E agora falta a última. Já escreva os textos, citações e referências no formato do trabalho. Você não pesquisou lá em cima se é a BNT, se é Times, o que é? Então você vai tirar o trecho do texto de um lugar, já escreva ele com as suas palavras. Ah, eu vou usar essa parágrafo aqui na minha introdução, no meu desenvolvimento, na minha conclusão. Não importa agora. Beleza, você tirou ele de colo. Então você já reescreve, já escreve o texto, já escreve com as suas palavras o texto. Já coloca a citação do lado dele, do jeito que tem que colocar é a BNT, maiúsculo, minúsculo, no final da frase, entre parênteses, depois do ponto. E qual é a referência? Lembra que citação é onde você indica no texto. Referência é aquela que vai lá no final. Então você já faz um tópico lá no final do seu template, referências, e já cola essa referência. Para quê? Porque um erro comum, quando chega lá no final, a pessoa escreve, pega de um lugar, pega de outro, e ela não anotou de onde ela pegou. Aí ela tem que ficar procurando. Aí ela anotou de onde ela pegou, não fez as referências. Ela tem que fazer 20, 30 referências de uma vez só, caçando, limpando, vendo se está correto. Se já na hora que você colocou no papel, você já deixou a citação ali e a referência lá no final, você está poupando um trabalho e deixando só para revisar no final. Você não tem que fazer correria. E com certeza não vai faltar... O mais comum é estar correndo um trabalho, no meio do texto assim, falta indicar o autor aqui. Ah, falta indicar o autor aqui, que são as citações. É comum a gente começar a corrigir o trabalho e falar, falta citação, falta. Porque é isso. As pessoas escrevem, mas não indicam da onde tirou. Perfeito. E só para complementar, lembre-se que se for a BNT, é uma forma. Se for APA, é outra forma. Se for Vancouver, é outra forma. Então, cuidado com as orientações de formatação da sua faculdade. Exatamente. Lembra da pergunta 1. Saiba exatamente as regras do jogo para você seguir essas regras até o final. Então, aqui você viu cinco elementos essenciais para você que vai começar o seu trabalho. Tem muito material no canal do TCC Agora Vai. Tem muito material no meu canal. E é claro, tem a nossa consultoria, tem a nossa orientação, tem a nossa tutoria, o nosso acompanhamento. TCCAgoraVai.com.br Espero que você tenha gostado. Não se esqueça do seu like e de indicar para um amigo. Se a gente te ajudou, nos ajude também divulgando o nosso trabalho. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br Vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC, agora vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? eu te espero lá. Tchau. Tchau.